Música Orçamento Privativo Parlamento Nacional Batinangrejongrua Romulo Resingrua, Hamutuk Tokon Sanoloresinhat Presidente Comissão C, nebetrata assunto Finança Pública Maria Angélica Ranzel Hateten Parlamento Nacional preparou na Orçamento Privativo Romulo Tukon Sanoloresinhat Ba Orçamento Geral Estado Tinarinrua, Ruanuloresinhrua Compostos e salário no vencimento, bens, serviço, transferência, capital menor no capital desenvolvimento Deputada Maria Angélica afirma Orçamento Privativo Romulo Tante Tokon Sanoloresinhat Lá inclui o samba construção edifício Parlamento Fon Tamba governo maquia competência Atugere Orçamento Nebealoca Romuntante Botba Infraestrutura Lihusi Fundo Infraestrutura Nian Mas, nesse final, o debate é plenário Quero que se mostram propostas de alteração ou propostas de aditamento rumo Ou propostas de aumento rumo é plenário Plenário é mais decidido e plenário é mais soberano E todas as regras de orçamento uniformizam o orçamento do Estado E a categoria salário e vencimento, bens, serviço, capital menor e capital desenvolvimento E o capital desenvolvimento, quando ele tem regras de Fundo Infraestrutura Lí, um milhão, não é? Lá, hoje, estávamos aí, instituição, bens, 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 serviço, capital menor e transferência pública O priorite é pensado que é o capital desenvolvimento Se a questão obram algumas regras de Fundo Infraestrutura, é o que faz bem O que faz bem, é o que faz bem, é o que faz um milhão, tem que estar em Fundo Infraestrutura Mas, sempre, o parlamento se prepara para o trabajo difícil Mas, sempre, é o processo de cenário Conabato Sosa Careta Fon, Presidente e Comissão CNS da Ocbele Fó Informação Detalho, também o orçamento refere-se da Ocdiscuti e a Plenária, onde faz-se para cada categoria será batinando a Rihunrua Ruanuluresinrua. O Parlamento Nacional é a Ocdiscuti, mas a Ocdiscuti é a Orçamento de Ney, a Ocdiscuti, 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 a Ocdiscuti. Também há o dever moral, a Comissão não tem conta do orçamento, mas os secretários-gerais, pla tantos de equipe, dizem a Withir, se obedecer, se obedecer também. Também não devem ser a decisão final da Comissão, não devem ser a decisão final da Sede. Então, se parvam a decreta operacional, o que devem ser formal, e o deputado, devem ser formal e permanecer muito. E a envelope fiscal tem no Rio de Janeiro com o orçamento privativo do Parlamento União. O governo atribui o nosso portal de transparência do Parlamento Nacional e do Conselho de Administração. O discute no teto reduz o nosso portal de transparência com o orçamento Tem publicação do portal transparência do orçamento do Estado tem no Rio de Janeiro com o Rio de Janeiro. O governo atribui o privativo do Parlamento Nacional a multa com o Nulores em Lima na execução atingiu um porcento no Nulores em Tolo. Fátima Pereira Eliu Gayo de Emen